Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like, hein? Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, me ajude a levar para mais pessoas conteúdos relevantes, opiniões importantes ou verdadeiras do nosso Vasco. Gente, as informações dão conta de que o Paie foi entregue ao técnico, o que se diz foi entregue ao técnico? Ele sai da parte clínica e é entregue ao departamento de futebol, departamento físico e ao departamento técnico, que é o treinador propriamente dito, né? Mas sentiu durante o treinamento, nós vamos falar sobre isso. O Hugo Moura está sendo apresentado nessa quarta-feira, eu acho muito esquisito, toda vez que um atleta, e aí não é só do Vasco, é apresentado após já ter jogado. Mas que apresentação é essa? Não, agora é a primeira vez que ele vai falar com a imprensa, mas ele já jogou. A apresentação tem que ser na chegada do atleta, antes do primeiro jogo. Porque ele vai ser apresentado hoje, já jogou contra o Fluminense, vai falar sobre o jogo que foi, vai falar sobre o jogo que vem. Enfim, eu acho que a apresentação tem que ser quando ele chega, e não depois já ter jogado a primeira vez, mas virou algo comum assim no futebol brasileiro, né? E sobre o patrocínio Master, na camisa do Vasco, não acredito que teremos essa novidade no jogo diante do Criciúma. Ah, e vou falar também sobre a possível paralisação do Campeonato Brasileiro, mas antes, eu preciso de um tempo para que você se inscreva no canal. Roda a vinheta aí. Vinheta rodada, você se inscreveu, né? Não deu tempo? Não, você tá brincando comigo. Então se inscreva agora no canal e deixe o seu like. Se você virar membro, aí é um plus ainda maior. Gente, deixa eu começar aqui falando de Vasco, nós vamos falar sobre a questão lá da CPI, hein? As informações dão conta de que o Paê sai do departamento médico, clinicamente curado, e vai para o campo treinar. E aí, ele volta a sentir o joelho, sentir o incômodo. Eu sempre fico preocupado com essa história, eu sou muito crítico. O atleta profissional, ele precisa sempre estar 100% clinicamente. Sempre. Para ele poder entregar. É muito ruim você ter um jogador em campo, machucado, onde ele não consegue, por exemplo, dar um passe muito longo. Aí você entrega a bola para ele, imaginando que ele vai dar um passe longo e ele não pode. As condições clínicas não deixam. Aí você imagina que ele vai fazer um giro, mas ele acaba não fazendo por quê? Porque ele está com um problema no joelho, ele não consegue fazer um giro. Às vezes ele não consegue bater com a perna esquerda. De uma maneira por quê? Porque ele está com um problema. Então, você não pode entregar para o técnico um jogador, clinicamente, se ele não tiver 100%. Até porque pode agravar a contusão. Então, quando o paiê sai do departamento médico do Vasco, passa pela preparação física e para o departamento técnico, vai a campo no treino e volta a sentir, poxa, alguma coisa não foi bem planejada. A não ser que ele sinta uma nova contusão, que às vezes acontece. Pelo que eu sei, não é o caso do paiê, mas às vezes acontece. Por exemplo, o atleta tem um problema no joelho. E aí, com medo, porque isso é muito mental, ele acaba forçando mais o corpo para o lado direito. E ele acaba comprometendo esse lado direito por ter forçado demais para poupar o lado esquerdo, onde ele imaginava que não estava curado. Isso é muito comum. Acontece com a gente no dia a dia, se você, às vezes, tem uma fratura no braço. E aí, logo depois, quando você vai apoiar, você fica com medo de apoiar o braço direito, no caso aqui do meu exemplo. Aí você acaba apoiando o lado esquerdo. Aí você faz um giro no corpo e aí acaba se machucando. É normal. O que eu quero dizer é, me preocupa se o paiê for entregue ao departamento técnico do Vasco sem estar devidamente curado, ok? Isso eu não acho legal. Se ele não está 100%, tudo bem. Às vezes, um atleta só tem condições de jogar meio tempo, né? 70 minutos. Beleza. Mas, clinicamente, ele tem que estar em perfeitas condições. Vamos aguardar para ver se ele vai ou não para o jogo diante do Criciúma. Hugo Moura, falei ainda pouco aqui, está sendo apresentado nessa quarta-feira. Pode ser que você acompanhe nesse vídeo, ele já tenha conversado com os jornalistas. Mas é algo que me incomoda, né? Apresentação tem que ser quando ele é contratado. Contratado está aqui, ó, um novo jogador, bota a camisa e fala com a imprensa. Falar depois perde o peso. Perde completamente o peso. Já vi ele jogar. Estou sendo apresentado? Não. Pô, ele foi apresentado no Maracanã. Para o mundo, né? O jogo passa para o mundo inteiro. Está aí a apresentação. Então, eu não curto muito isso, não. Bom, acho que o tema mais importante é a questão do patrocínio master na camisa do Vasco. O Vasco ainda está negociando com esse patrocinador master. O contrato ainda não foi assinado. Está muito próximo, está muito próximo do Vasco efetivamente assinar esse contrato. O detalhe é, o Vasco tinha um patrocinador na camisa. E esse contrato, ele foi rompido no início desse ano, né? Ainda em janeiro. Naquela oportunidade, o Vasco recebia algo em torno de 20 milhões por ano. Pouco mais de 20 milhões, tá? Não era menos de 20 milhões, mas acho que não chegava a 23 mil. Pouco mais de 20 milhões. Por ano, era o valor que o Vasco recebia. A SAF entendeu que o valor era muito baixo. E busca, ou está buscando, desde janeiro, uma marca que dê ao Vasco algo em torno de 45 milhões ao ano. Um valor pouco mais do que o dobro do que o Vasco recebia na camisa master. E o Vasco, ou a SAF, não conseguiu esse valor. Negociou com várias empresas aí, a maioria, casas de apostas, e não se chegou a esse valor. O Vasco está muito próximo de assinar. Em torno de 40 milhões, talvez até um pouquinho menos, ainda assim, é bem mais, um valor maior do que aquele de pouco mais de 20, mas não chega a 45, e aí se você colocar no papel, puxa, e se o Vasco tivesse fechado por 35? Talvez fosse lucro, porque olha o período em que a SAF ficou sem receber nos meses de fevereiro, março e abril. Mas é uma questão aí de matemática, de valor, que a SAF tem que saber onde ela acertou, onde ela errou, ao rescindir o contrato, imaginando que o Vasco poderia receber algo bem mais, se acabou não se confirmando. Mas esse contrato que o Vasco está prestes a assinar, não me parece que vai conseguir a tempo do jogo contra o Criciúma, que é no final de semana, eu ouvi dizer que as empresas, Vasco e esse novo patrocinador Master, estariam esperando um jogo de grande apelo para poder divulgar a assinatura do contrato. Besteira. Essas marcas têm que entender que o Vasco já é o apelo. E é verdade, o Vasco já é o grande apelo. O Vasco joga em São Januário, os ingressos estão esgotados. Qual é o jogo de grande apelo? É o Vasco. Então, assinou, bota para jogo, bota a camisa. Até porque, eu imagino que para a marca, o quanto mais rápido estampar a camisa, melhor. E para a SAF também, que ela só vai começar a receber na medida em que a marca estiver estampada no rosto. Então, essa história de que, ah, estão aguardando um grande jogo para poder divulgar. Não, o grande jogo vai acontecer mais cedo ou mais tarde e a marca vai estar lá. Isso é muito relativo, né? Às vezes você tem um jogo contra o Criciúma, que não é um jogo de grande apelo nacional, mas é um grande apelo para o torcedor do Vasco. E aí você tem, nessa partida, uma jogada antológica, um gol espetacular. E aquela marca vai ficar registrada para a história. Sempre que mostrar esse gol, sempre que mostrar esse lance, vai mostrar a marca lá. Então, você ficar escolhendo o jogo para poder, porra, efetivamente assinar o contrato e dar publicidade à empresa, eu não acredito. Eu acho que quanto mais rápido para todos, melhor. CPI. Pô, estão discutindo a paralisação do Campeonato Brasileiro. Gente, o relator da CPI, o presidente lá, é o Jorge Cajuru, baita comunicador. Trabalhei com o Cajuru, dividi cenário com o Cajuru, um baita comunicador. E tem muita gente que vai se utilizar dessa CPI de palanque, né? Eu não estou julgando aqui o João Texo por enquanto, mas vai se aproveitar da CPI. Uma CPI que ouve o João Texo e já sai de lá dizendo assim, ó, o campeonato tem que ser paralisado. A troco do quê? Alguns são os mesmos que quando o Sveiter anulou algumas partidas, à época, deram pau no Sveiter. Você não tem que paralisar campeonato, prejudicar campeonato, por conta de uma investigação que sequer começou. Sequer começou. A CPI está colhendo depoimentos. E aí você assusta toda a comunidade do futebol, ao sair dizendo, tem que paralisar o campeonato por tudo que eu ouvi de uma pessoa. Ou do que eu vi. Calma aí. Nem se apurou se aqueles documentos são veríndicos. Você ouve um árbitro falar assim, ó, eu fiz a minha parte, eu dei um pênalti, mas não recebi a grana. Tá. Você tem que conferir se aquela voz é de fato de um árbitro ou não. Então, muita calma. Porque um monte de gente, para querer assim, vamos paralisar o campeonato para poder aparecer em cima disso, tem um monte de gente. Gente, eu só fico me perguntando o seguinte, John Textor, ele disse que há dois anos, vem apurando e tem a garantia de que há manipulação de resultado. E neste período ele continua empregando dinheiro no futebol brasileiro. Ele continua gastando uma grana mensalmente no futebol brasileiro via Botafogo, tendo ele a convicção de que há manipulação de resultado. Se ele tem tanta garantia, por que ele não pulou fora disso? Por quê? É uma barca furada. Se ele tem a convicção, por que ele não chega, galera, aqui, ó, eu vou embora porque isso aqui é um absurdo. Isso eu me pergunto. Isso eu gostaria de perguntar a ele. Vem cá. E com tanta convicção, por que você continua depositando e gastando dinheiro no futebol brasileiro via Botafogo? É uma pergunta que eu gostaria muito que ele respondesse. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até amanhã. E se inscreva no canal, deixe o seu like e até amanhã.